Diga, o que é que tem aí? É meu porta-joias. Ah, isso eu sei, ouvi. Eu quero saber por que é que tá segurando isso na noite de núcleos. O que é que tem aí, Té? É um texto, meu marido. Eu sou moça pura. Eu não sei o que vai acontecer comigo agora. E pra tomar coragem, eu vou rezar enquanto o senhor me usa. Isso aí é uma cama, não é, malta? Eu não sei o que vai acontecer agora. Nem precisa. Você deita, abre as pernas e o restante fica por minha conta. Mas quer rezar o texto, aproveita e reza agora e vou me trocar. Quer rezar o texto, mora a testa naqueles parados. Chegou a hora. Deite e regaçaias. Meu marido, pela graça de Deus, apaguei a luz. Eu tenho vergonha de ver o senhor assim, em trajes íntimos. Eu aprecio muito o teu recado. E agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela é quem vê nas ondas do mar O mar é de quem mergulhar É o mar que ela quer O mar para ela é o lamé O mar para a morena, morena de mim o que quer Ela não sabe bem o que quer Pensa que sabe o que quer Pensa que sabe o que quer Não mentiu, maravilha Sim, sim Eu vou mandá-la a bala em sol Não precisa não Pendure na janela Pra todo mundo saber que tu casou virgem Eu tô farto de maledicência A morena quer namorar A morena vai na maré Dança na areia pro céu Ela é tirar o chapéu Dança pra lua, pra vida Pro reino do sol Pra praia, pro beijo de sal Pra salgar a lágrima do adeus final Ela não sabe bem se ela vem Eu mandei botar o lençol na janela Pra senhora ver, dona Doroteia Assim não levanta a falso Quanto a minha mulher Não me fale de cornos Casar com moça nova É pedir cornos, coronel Devia ter escolhido moça Com mais idade e juízo Quem gosta de velho é reumatismo O uvo velho gosta de capim novo, né Só espero que tenha sorte nesse casamento, senhora, né Porque levar chifre de novo Não vai lhe fazer bem Se não fossem mulheres, eu lhes dava uma coça Principalmente na senhora, dona Doroteia A senhora não tem língua Tem uma serpe dentro da boca Comam e depois levem pra casa Sobrou muito bolo do casamento A bexiga com sangue de galinha Deu certo, foi não? Ele só não descobriu Porque eu coloquei o teço em cima Pra esconder que minha senhora recomendou Graças ao Santíssimo, minha filha Senão essa hora tu tava era morta Na hora certa, abri a bexiga e deu certo Agora tome juízo O coronel jesuíno mata a mulher adúltera E eu? Você é a mulher mais fiel do mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau